É isso aí, rapaziada. Acabou o jogo agora há pouco. Felizmente o Palmeiras fez um resultado bom, né? Pensando que é fora de casa, beleza. Empatar fora de casa no Brasileiro é bom, mas com o CSA, né? Que dava pra ter ganho, né? A gente não pode falar muito porque a gente não viu as imagens, né? Mas tem cara aí que tem oportunidade de mostrar alguma coisa e não mostrou, né? Ruim, né? É um resultado ruim. O CSA provavelmente vai brigar pra não cair. E aí, por mais que o Palmeiras entrou com um time alternativo, mas é um time forte. Tem jogadores que podem fazer diferença. Lucas Lima, Dracena, Moisés, Deverson, enfim. O Palmeiras não foi um resultado bom, mesmo sendo fora de casa. Acredito que o Palmeiras perdeu dois pontos. O Diego Amados Parada já adora nesses primeiros jogos. Mas é isso aí. Agora, os jogadores que entraram nesse jogo, talvez, poderiam mostrar um pouco mais. Mas não foi o caso. Eu acredito também, né? Porque fica difícil a gente comentar. É, não dá pra comentar. Eu nem vi. A gente nem viu ainda o gol que o Palmeiras tomou. Não sabe como que foi, né? Não sabe como que foi. Se foi falha de alguém, se não foi. Olha, com todo respeito ao CSA, mas não era pra empatar com o CSA, né? Perdeu o primeiro jogo, acho, de 4 a 0 do Ceará, enfim. Resultado ruim. Mas agora a gente tem o jogo de sábado contra o Inter, que é em casa. E tem que fazer igual a gente fez contra o Fortaleza. Jogando em casa, jogo ofensivo. Aí a gente não dá pra saber ainda o time, mas acho que provavelmente vai vir com o time... Titular mesmo, né? Porque já descansou todo mundo agora. Então, provavelmente, no sábado, às 7 horas contra o Inter, o time entre titularzão mesmo, que é um time muito mais forte. É. E a gente queria mandar um abraço pra galera que acompanhou a live aí. Infelizmente, a gente mostrou aí um trecho do jogo e também passou o vídeo do gol. E aí não pode, né? Aí tomei uma advertência aí, 3 meses sem fazer a live, né? Mas aí depois de 3 meses a gente vai voltar com tudo, com mais live, né? Fazer o Mesa Obri Verde, né? Acho que o Donati vai gravar o vídeo, não sei, né? Se ele tá cansado. Mandar um abraço pra todo mundo que viu, né? E o bom desse jogo a gente pode tirar o quê? O gol do Veiga, talvez. O Veiga, né? Que é o jogador que se espera, né? Pelo ano que ele fez aí no Atlético. Não tava tendo muita chance, mas enfim. Entrou outro jogo, fez o gol na Libertadores, se não me engano. Entrou agora, fez o gol. Então, acho que o ponto positivo foi esse mesmo, o Palmeiras. O resultado não foi bom, mas é isso aí. Não perdemos, isso que é importante. 4 pontos em 6 possíveis. Não é ruim. Não sei ainda como tá a tabela, mas ainda acho que tem mais jogo. Deve ter mais jogo aí. Sábado vai passar o carro nos caras, mano. Não tem jeito, não tem papo. O Inter é um time melhorzinho, né? Um time mais arrumado. Sim. Não sei nem quanto foi o jogo do Inter. Tava empatado. Tava empatado, mas eu não sei sinceramente o fim do jogo, se terminou empatado ou não. Então é isso aí, rapaziada. A gente volta aí depois. Vamos tentar fazer uma... No domingo, né? Depois do jogo. Isso. Tentar fazer um mês ao viver de aí, com mais informação. Porque agora a gente tá pistola também, né? Com o Palmeiras. E é isso aí. Mandar um abraço pra todo mundo. Se inscreve no canal aí, né? Se inscreve no canal e dá aquela força pra nós. Beleza? Valeu, rapaziada. Tudo junto.